De volta aqui com o Gazeta Entrevista, 1h49min agora, continuando aqui a nossa conversa com a deputada estadual Eliane Sinazic do MDB, futura secretária de empreendedorismo e turismo do novo governo. Deputada, tem uma questão aí nessa sua secretaria que ficou muito patente no atual governo e que foi questionada, eu estou falando do aspecto político do trabalho, porque em algumas ações a atual secretaria de pequenos negócios distribuiu equipamentos, ferramentas, utensílios para que as pessoas começassem pequenos empreendimentos. Só que a gente observou que não houve um acompanhamento em muitos casos e isso não se concretizou. Alguns venderam esses equipamentos, muito poucos fizeram disso um meio de vida. Como é que a senhora vai trabalhar para evitar esse desperdício de dinheiro ou no mínimo para evitar que essas ações se desperdicem assim? Primeiro a gente vai avaliar qual é o tipo de equipamento e qual é o tipo de demanda existente no mercado. Porque não adianta você oferecer um curso de capacitação para uma determinada camada social e que de repente essa camada social vai estar capacitada para um mercado que inexiste, não tem absorção dessa mão de obra ou não tem absorção desse serviço que será oferecido. A gente precisa identificar quais são as pessoas que verdadeiramente tem feeling para o empreendedorismo, a gente precisa ver a vocação dessas pessoas para só poder transformar isso em capacitação e em fornecimento de equipamentos para quem de fato vai conseguir desenvolver o negócio. Porque senão fica parecendo assistencialismo eleitoral. É, você acaba distribuindo um monte de máquinas e equipamentos que depois você vê tudo sendo vendido na OLX. Então isso é desperdício de dinheiro público. Nós não podemos pegar um dinheiro público e literalmente rasgar porque foi o que aconteceu. Muitas pessoas receberam equipamentos e não fizeram uso desses equipamentos ou não foram acompanhados ou não foram treinados ou não tiveram suporte suficiente para desenvolver os seus negócios, precificar, saber o que é lucro, saber o que tem que comprar de matéria-prima, como fazer as suas compras, como fazer o seu negócio render, onde melhor localizar o seu negócio, de que forma oferecer esse produto ou esse serviço para alguém. Então a gente percebeu que houve de fato um desperdício muito grande de recursos e a gente tem que ter muito cuidado para não desperdiçar o recurso público. A gente precisa trabalhar de forma que as pessoas possam ter um equipamento que vai dar a elas as condições necessárias para empreender o negócio e dar o acompanhamento para que ela desenvolva. Tem alguns aspectos aí nessa área da atuação da secretaria. Por exemplo, a escola de gastronomia que o governo criou. O Museu dos Povos Aqueanos, que foi alvo de muita polêmica, quer dizer, são equipamentos que foram criados, mas que para mantê-los funcionando vai ter um custo e um custo alto. Como fazer para aproveitar isso ou até mesmo mudar a concepção do projeto? Enfim, para não se tornarem elefantes brancos. Com relação à escola de gastronomia e hospitalidade, que pertence ao Instituto do Moacir, a Secretaria de Educação, eu penso que o meu amigo Mauro, Secretário de Educação, vai ter aí um grande problema, porque você não pode ensinar uma pessoa a cozinhar sem ter ingredientes. Você vai precisar ter aí um custo muito elevado para a aquisição dos ingredientes, para ensinar as pessoas a cozinharem nessa escola de gastronomia. Além disso, a localização da escola é muito dificultosa para pessoas de outras regionais irem até lá fazer esses cursos. Então, ou a gente consegue uma emenda parlamentar para a aquisição de um ônibus e faz os cursos por regionais, pega a regional Tancredo Neves, por exemplo, e aí o ônibus passa por lá, recolhe todo mundo, leva para a escola de gastronomia, ou se muda aquilo ali. Quem vai decidir isso vai ser o professor Mauro, porque o custo realmente é muito alto. A manutenção, construir é muito fácil, manter abertos os espaços é que é o grande gargalo. É porque são duas coisas que estão ligadas com turismo e com empreendedorismo. E a gente vai trabalhar muito em parceria com a Secretaria de Educação e o Instituto Dom Moacir. É óbvio que a gente precisa de recursos para esse tipo de curso. Como é que vai ser isso? Porque o orçamento da futura Secretaria de Empreendedorismo é muito pequeno. É pequeno, mas graças a Deus e ao bom relacionamento que eu tenho com os meus colegas parlamentares, conseguir agora no final do ano, colocar dentro do orçamento de 2019, 1 milhão e 60 mil, fruto das emendas dos meus amigos deputados estaduais. Fora as emendas, quanto tem no orçamento? Tem 300 e poucos mil reais. Pelo menos cafezinho eu acho que não vai faltar. Já é um avanço, né? Não, não vai faltar cafezinho, nem vai faltar, se Deus quiser, os recursos para a gente implementar algumas ações durante o ano de 2019. Eu quero aqui agradecer de público aos meus amigos deputados que fizeram uma boa relação comigo durante esses quatro anos e desenvolveram por mim respeito, desenvolveram por mim admiração, porque não é qualquer pessoa que consegue arrancar dos deputados as emendas parlamentares. Espero-se que sejam liberadas também, não é, deputada? Não é possível. O Tião Viano não liberou nada, Gladson, pelo amor de Deus, vai ter que liberar para a gente poder trabalhar. Eu quero fechar, deputada, falando de um aspecto político, a sua indicação foi muito comentada e aí teve aquela história de que não tinha o aval dos caciques do seu partido, o MDB. Como é que foi essa discussão interna? O que aconteceu? Rogério, eu não sou Jesus para agradar todo mundo, né? Nem Jesus agradou, imagina eu, uma rélis mortal. É óbvio que dentro do meu partido e fora do partido também, tem aquelas pessoas que vão com a minha cara e tem aquelas pessoas que não vão com a minha cara. É natural. Ainda bem que são poucas as pessoas que não vão com a minha cara. Não gostam do meu jeito de trabalhar, não gostam da minha forma direta de ser, de falar, do meu jeito verdadeiro, porque a verdade muitas vezes dói. Então, tem algumas pessoas que não gostam. Mas, para mim, o que importa é que eu tenho o respeito e a consideração do presidente do meu partido, o deputado federal, Flaviano Mello. Tenho o respeito e a consideração do nosso deputado, do nosso senador da República, Márcio Bittar. E, principalmente, tenho o respeito e a consideração e a confiança do governador Gladysson Cameli, que vai me dar aí as condições necessárias para desenvolver o trabalho que ele quer que a gente desenvolva. Então, eu fico muito agradecida pela oportunidade que me foi dada pelo governador Gladysson Cameli. Sei que dentro do meu partido tem muita gente que aplaudiu, porque conhece, sabe da minha capacidade, do meu empenho, da minha determinação, das minhas motivações, do quanto eu consigo superar desafios. E estão aplaudindo, ficaram muito felizes com essa indicação, porque sabem de toda a nossa competência e capacidade. Enquanto outros não gostaram, torceram o bico, eu vou fazer o quê, né? Muito obrigado a deputada estadual Eliane Siazic, do MDB, futura secretária de Empreendedorismo e Turismo. E boa sorte no trabalho, deputada. Eu que agradeço, Rogério. Também te desejo boa sorte. Obrigado. E desejo a todos os seus telespectadores, pessoal aí que está acompanhando a TV Gazeta, um feliz 2019, um ano cheio de prosperidade para todos nós. Se Deus quiser. Vamos fazer o intervalo? A gente volta já já. Vou fechar o programa, trocando uma ideia aqui com Ita Arruda, que vai ser o titular do Gazeta Entrevista aqui a partir da próxima semana. A gente vai fazer um bate-papo de despedida. Eu volto já. Fica aí, hein? A gente vai fazer um bate-papo de despedida.